A gente começa o Jornal Cidade Verde desta quarta-feira, dia 27 de março, às 6 horas e 31 minutos. Já falando sobre o sistema de transporte urbano de Terezina, os coletivos, que esse sistema está em crise, a gente sabe que não é nenhuma novidade. Mas o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Terezina, o CETUT, tem um novo colapso por causa do desequilíbrio financeiro enfrentado pelas empresas. Então, vamos ao vivo com o repórter Francisco José, porque ele tem mais informações para a gente. Oi, Francisco, boa noite. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Cidade Verde. Para simplificar essa situação do transporte público aqui em Terezina, é simples. A situação é exatamente a seguinte, o sistema custa caro e não tem uma grande quantidade de usuários. Então, esse é o grande problema, que apesar da gente ver os ônibus nas ruas, nas avenidas, essa situação não está resolvida, desde aquele momento em que a crise do transporte público estourou aqui na capital do Piauí. Mas quem vai explicar direitinho para a gente é o Vinícius Zufino, que é o coordenador técnico do CETUT e dá mais detalhes a respeito dessa questão. Vinícius, boa noite. De fato, o sistema ainda permanece numa situação quase que insustentável, né? Boa noite, boa noite telespectadores. Sim, de fato, continua, estamos ainda nessa situação de um risco iminente de colapso, né? O custo do sistema, ele ainda é convertido em um valor que está sendo inatingido, né? Por mais que o município já esteja fazendo algum tipo de repasse, esse repasse complementar a arrecadação do sistema ainda não é um valor suficiente para cobrir o custo e ainda estamos nessa situação de sempre operar naquele risco de o sistema parar de funcionar, né? Por conta das dificuldades financeiras, né? A gente trabalha com o que tem, a gente procura operar dentro das possibilidades, sempre prezando por cumprir folha de pagamento, por abastecer ônibus, mas tem todo um universo dentro dessa questão que não é coberto desse custo e que é necessário ainda esse repasse, né? Para a gente sintetizar em números, a quantidade de passageiros transportados nesse momento ainda é proporcionalmente ao que se transportava em 2019, que foi o último ano que o sistema operou relativamente equilibrado. A gente hoje está transportando cerca de 41% da quantidade de passageiros que se transportava em 2019 e estamos empregando uma frota que proporcionalmente equivale a 65% da frota que era empregada em 2019. Então você vê que se a gente converter a quantidade de ônibus em custo, a gente está empregando 65% do custo que era empregado antes para uma arrecadação que beira aí os 41%. Então tem um desequilíbrio que é necessário ser coberto, principalmente pelo município. O município já faz algum tipo de repasse, mas que ainda é um valor insuficiente para cobrir a plenitude desse custo e gera toda essa dificuldade para o sistema. Vinícius, eu volto para o estúdio porque a Nádia Rodrigues tem uma pergunta para você. Nádia. Tá certo, Francisco. Boa noite aí para o Vinícius. E eu quero saber dele, já que ele está falando em números, quais são os números em valores repassados pela prefeitura para o CETUT, né? E quanto o CETUT alega que precisa investir no sistema para ele funcionar a pleno vapor ou como o Terezinense merece, Francisco? Vinícius, quanto a prefeitura repassa e quanto seria necessário para que o sistema efetivamente funcionasse a contento? Perfeito. Hoje, para a gente dar a informação mais completa, o sistema arrecada cerca de 5 milhões e 500 mil reais por mês. A prefeitura repassa 3 milhões e 300 mil, mas nós temos uma necessidade de um repasse na casa de 7 milhões de reais. Então, assim, se a gente for converter isso em tarifa, a gente tem uma tarifa técnica calculada para uma necessidade de cobertura do passageiro de 9,17 reais por passageiro, né? A tarifa pública, que é a cobrada do usuário, é de 4 reais. O município repassa proporcionalmente um valor equivalente a 2,40 reais por passageiro e a gente ainda tem uma necessidade que seja repassado 2,75 reais por passageiro para fechar essa conta, né? A gente tem ainda, de fato, a necessidade de uma cobertura aí de aproximadamente 3 milhões e 500 mil a 4 milhões de reais por mês além do que é repassado para fechar a conta. De fato, é isso. Vinícius, agora em relação a discussões, a estudos, a gente está num momento também que é necessário planejar Terezina, por exemplo, para o próximo ano, considerando que esse é um ano de eleições, de novas definições na cidade. Esse trabalho está sendo realizado? Tanto está sendo realizado como temos protocolado ao longo desses últimos 3 anos e meio já de gestão ou ao longo do próprio contrato. A gente tem protocolado junto ao município todos os cálculos de custo que nós fazemos para poder dar clareza para o município da nossa necessidade, né? É importante também a gente frisar que o próprio Tribunal de Contas, ele entrou nessa discussão à medida que ele fez uma auditoria, ele publicou um relatório que indica, inclusive, soluções para essa e até números em relação à cobertura de custos, são números muito próximos do que a gente tem apresentado. A gente vê que não tem uma... não há uma... é uma questão que você vê que por vários caminhos diferentes a gente chega na mesma necessidade e na mesma dificuldade. Então, tem estudos, a gente tem protocolado, inclusive, recentemente, protocolamos novos estudos, estudos atualizados, indicando cálculos, indicando necessidades de repasse, exatamente para trazer essa clareza e transparência para o município. A Nadia tem outra pergunta do estúdio. Nadia. É que a gente estava falando, não é, Francisco, aí com o representante do CETUT, sobre os números no começo. Eu queria saber se há uma expectativa, porque havia um compromisso entre a Prefeitura e o CETUT, de aumentar o número de veículos na frota para atender melhor a população de Terezina. Esse limite chegou mais ou menos a quase 300 ônibus. Então, enquanto não houve uma nova negociação com a Prefeitura, não tem mais ônibus, ônibus a mais do que o que está circulando agora, Francisco? Em relação ao número de ônibus, o acordo com a Prefeitura, esse número está estagnado em relação ao aumento da frota? A nossa frota em operação hoje, ela chegou a 260 ônibus, que é esse número que é mais ou menos 65% do que era operado antes da pandemia, antes de toda essa crise ser instaurada. A gente operava com 396 ônibus, hoje temos 260 ônibus. É uma frota consideravelmente próxima, considerando todas as situações de dificuldade do sistema. Eu diria que nós temos cumprido com essa necessidade e esse atendimento e fazemos o máximo para trazer o melhor atendimento dentro das possibilidades para o usuário. Agora, de fato, chega um momento em que a situação começa a dificultar. Chega um momento em que todo o custo que está aqui, que vem sendo, inclusive, acumulado ao longo desses últimos anos, todo esse passivo que vem sendo acumulado, ele gera uma dificuldade para a operação. Mas as concessionárias têm feito o máximo, o possível, eu diria até o impossível, para manter uma operação minimamente adequada para atender a população. Por isso, como é que está a situação dos trabalhadores do setor? Os trabalhadores do setor estão com seus pagamentos em dia. Isso é importante deixar claro. A gente preza por manter a folha de pagamento em dia. Inclusive, esse repasse da prefeitura que vem, ele auxilia nesse sentido. Lógico, qualquer tipo de repasse que vem, qualquer tipo de subsídio que vem para o sistema é para cobrir o custo do sistema. Então, as concessionárias prezam por manter a folha de pagamento em dia e manter os ônibus abastecidos e cobrir com o custo de óleo diesel, com o custo de combustível do sistema, para poder exatamente essa frota se manter em operação, pelo menos na quantidade que já está operando hoje. A preocupação das concessionárias é essa, em manter e principalmente manter os pagamentos em dia. Ok, Vinícius. Muito obrigado pela informação. Então, é isso. Nadia, eu volto com você ao estúdio do jornal Cidade Verde. Obrigada, Francisco. É o Vinícius Rufino, que é representante do CETUT, que não se confirme essa previsão de um novo colapso no sistema do transporte coletivo de Terezina, já que a gente viveu dias de muita preocupação e incerteza sobre o transporte coletivo e a população sofrendo.